Fala pessoal, mais um vídeo de tratamentos de pisos com os produtos da Serasmil. Eu sou o Roberto Arriolo, suporte técnico da empresa Serasmil. E vou mostrar pra vocês como fazer a remoção e a revitalização do carpete de madeira. Pessoal, vamos lá né. Meu cliente se mudou do apartamento, está à venda e precisa dar uma melhorada nesse piso, gente. O que que acontece aqui? Algum tempo atrás, alguém fez uma remoção de cera aqui, certo? De um inquilino que morava aqui. Fez a remoção e aplicou uma camada fina de uma cera. E depois não deram continuidade no processo, no tratamento. Ele acabou ficando assim, desgastado. E até mesmo em alguns pontos em que supostamente tinha uma cadeira de rodinhas, foi se desgastando cada vez mais né. Então vamos lá pessoal, como é que eu vou iniciar esse processo? Primeiramente vamos utilizar o nosso removedor de ceras líquidas da Serasmil, um pulverizador semiprofissional, tá? Eu pulverizo ele em todo o piso, tudo bem? Lâmina a lâmina eu vou pulverizando todo ele. Em seguida, eu vou pegar o mesmo pulverizador com água, correto? Vou pulverizar a região onde tem que ser aplicado e depois vamos entrar com a enceradeira industrial. Vamos lá? Vamos dar uma acelerada nesse processo pessoal. Enceradeira industrial com o disco abrasivo verde. E ali o suporte da fibra LT, a mesma fibra que é utilizada aqui na enceradeira pessoal. E eu percebo que realmente tem cera justamente porque está escorregando bastante gente. Quando eu passo o produto, ele amolece a cera né. E aí fica, quando você pisa você acaba escorregando né. O filme acaba amolecendo então com certeza você vai deslizar. Então utilizar botas pessoal. Vamos lá. Bom pessoal, e aí passou a enceradeira para recolher. Nós vamos com o rodinho assim ó, pelo canto sem parar gente. Vamos dando a volta no quarto e vamos fazendo esse processo até formar essa poça. Certo? Agora vamos recolher para recolher bem fácil. Simples e prático gente. Olha lá. Está fazendo com uma mão só pessoal, então, às vezes fica um pouquinho mais difícil né. Mas vamos lá, para vocês entenderem. Está vendo? Olha a praticidade. Esse piso gente, ele está bem coladinho no chão tá. Então não corre isso que eu estou falando. Mas tem que ter um alerta aí né. Em situações em que ele está descascado. Certo pessoal? Vamos lá. Para puxar a água pessoal, debaixo do rodapé. Show de bola viu. Ajuda bastante. Bom pessoal, remoção total feita. Agora apresenta o piso fosco. Certo? Olha a situação. E agora pessoal, uma coisa que vocês não devem ter visto. Porque é algo bem antigo tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas ó, está vendo cada parte dessa aqui ó, brilhante no piso? Dá a impressão de que tem um resíduo de cera aqui. Não, mas é o inverso gente. Esse piso, ele era igual um laminado que inclusive eu tinha na minha casa. Existia uma película fosca nele né. Existe uma película fosca. E essa película conforme ela vai saindo, apresenta um piso brilhante por baixo. Certo? Então, aqui não teria como fazer a remoção de todo esse acabamento e apresentar um piso brilhante. Então pessoal, vamos iniciar as aplicações da cera de alto brilho da C-2000. Certo? E como que eu faço isso? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui está o pulverizador, tá? Eu pulverizo a região onde eu quero aplicar e espalho com um aplicador de cera convencional. Utilizo esse cabo de pintura, porque aí você consegue esticar mais a aplicação da cera gente. Fica melhor. Vamos tirar esse carinha daqui. Certo? Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ó. Ó. Certo? Vocês podem fazer com o leque do pulverizador mais fechado, tá gente? É até melhor para quem não tem muito conhecimento sobre a aplicação de cera. Ó. Para vocês terem uma ideia. Aí depois a gente levanta aquele fiozinho ali e faz um cantinho. Aqui eu estou com uma mão só. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Nesse caso, né? Gente, vocês estão vendo que eu estou indo para frente e para trás. Ok. Tá? Beleza. Para frente e para trás. Opa. Pronto. Agora, daqui para trás, eu faço diferente. Quer ver? O que acontece, gente? Se vocês forem com o rodo, vai, para e volta, vai ficar uma procinha aqui. Então, vocês vão fazer o quê? Um movimento de um oito imaginário. É um pouquinho difícil fazer com uma mão só, mas a gente consegue. Dá um jeitinho. Ó. Justamente, pessoal, para aqui na emenda não ficar impulsado. Tudo bem? Então, uma dica bem bacana para vocês fazerem a aplicação dessa cera líquida. Certo? Pronto. E aí, é claro, que eu vou repetir depois as camadas, né? Para ajudar vocês a terem uma ideia da coloração, como que fica mais hidratada. Vamos lá, pessoal. É isso aí, pessoal. Piso finalizado. Graças a Deus com os nossos produtos da Cera Asliu. Gente, olha a jogada da cera que bacana. Vocês estão vendo aqui? Brilho, certo? Não se nota muitos defeitos. Correto? Quando você chega próximo à lâmina, é fato que você vai ver defeito. Se o cliente está aqui para frente, que nem eu apliquei aqui, quatro camadas. Se o cliente daqui para frente der a manutenção com as camadas semanais, gente, rapidamente ele vai ter esse mesmo resultado olhando bem de perto. Tudo bem? Nesse caso aqui, o mesmo processo. Várias camadas até que ele venha a cobrir essa uniformidade. Está vendo? Essa diferença dessa parte danificada. Certo? Agora eu vou mostrar as partes para vocês. Olha que bacana. É claro, tem os seus defeitinhos, tem os seus arranhados, mas o mais interessante é a recuperação do brilho, né? E vocês notarem, prestarem mais atenção no brilho do piso do que os seus defeitos. Quanto mais camadas, mais brilho e mais perfeição. Certo, pessoal? Gente, vamos lá. Para finalizar o vídeo aqui, vou esclarecer algumas coisas. Na descrição de todos os vídeos, pessoal, sempre põe nossos telefones fixos, o endereço da loja física e o link do WhatsApp de cada setor. Sugiro que entre em contato primeiramente comigo, Roberto Riouro, suporte técnico da empresa Seras Mil, e me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade. Assim, eu vou auxiliar na compra do material, no manuseio mesmo ou no orçamento, caso precise. Gente, dica muito importante. Eu não atendo as ligações no celular, tá, gente? É sempre pelo WhatsApp, tudo bem? Caso tenha urgência, me chame no WhatsApp e escreva urgente. Eu dou uma olhadinha lá e respondo vocês rapidamente. Tudo bem, gente? E caso vocês tenham urgência na compra do material, sugiro que ligue no fixo da empresa que aparece aí também na descrição. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos e até logo!